Você quer ser o novo adorador do Dolinho? Adorador do Dolinho? Na hora que ele termina de falar isso, o Shrek aparece em uma luz verde muito forte e diz... Do nada o Shrek sai da parede. Garoto, Dolinho é apenas um fracote. E ele nunca irá dominar o mundo. Isso é. O garoto pergunta, é mesmo? Então ele dá um grito, chamando pelo Dolinho. E rapidamente, Dolinho aparece na porta. Não, Dolinho, não vai caçar... Não vai caçar a encrenca que não dá pra você, moço. Você vai apanhar, Dolinho, pelo amor de Deus, padrinho. Mas não acontece nada, porque Shrek é o Deus Supremo. Lindo, perfeito e intocável. Você parece também. O Shrek apenas dá um chute no Dolinho. Falei, Dolinho. Falei, você tem que ouvir mais conselho dos outros, rapaz. Admirado com tamanho e poder, o adorador de Dolinho se ajoelha. É bobo, é bobo. É bobo, é bobo. Tá mole, Dolinho Guaraná. Você tá mole, meu filho?